Saiu aí a notícia quentinha aí alguns minutos atrás, né? Dez minutos atrás de gravação desse vídeo aqui. O Curitiba encaminhou a contratação do nosso Meia Iago, né? Foi destaque aí do Nova Iguaçu, pra quem não tá ligado. O jogador aí tinha 22 anos, tinha voltado a se integrar da olhinha com o Fluminense na semana passada, mas a gente já sabia no sábado que provavelmente ele seria emprestado. O Fluminense já tinha renovado com ele agora no último sábado. E nessa renovação já tinha deixado bem claro que caso chegasse a proposta da Série B, o Fluminense iria emprestar o jogador pra ele pegar a experiência. Porém, o Curitiba contratou ele e com opção de compra no final do contrato, né? Então, muito provavelmente o Curitiba vai exercer essa função aí, pois é um bom jogador, um bom meio campo. Tem muito a agregar aí ao Curitiba na Série B, mas se destacou bastante nesse início de temporada, principalmente no Campeonato Carioca. Jogou bem na Copa do Brasil, só que foram eliminados pelo Internacional. Optaram também, né? O Hernão botar o time titular pra enfrentar o Vasco. Eles apostaram tudo em ir pra final do Campeonato Carioca. Deu certo, infelizmente não foram campeão na final. A maioria do time do Nova Iguaçu jogou muito mal, então não temos o que falar. O Iago também não se destacou nas finais. Mas ele fez três gols, três assistências em 14 jogos. Foi vice-campeão, esteve na seleção do Campeonato Carioca. Jogou muito bem. E o que a gente pode dizer é a sorte ao jogador, que ele passa uma boa temporada lá no Curitiba, pra que ele possa render bons frutos, né? O Fluminense, financeiramente falando. Pois é muito difícil o Fluminense querer aproveitar ele, caso o Curitiba não queira. O Fluminense deve emprestar de novo. É uma característica do Fluminense fazer isso, né? Quando o elenco já tá fechado, já tá inflado, né? O Diniz não gosta de trabalhar com muitos jogadores. Isso aí é nítido. A gente vê sempre os mesmos entrando toda rodada. Mas enfim, é isso. Mais notícias aí sobre valores, se o Fluminense vai ter alguma compensação financeira. Creio que não. Mas eu trago aqui pra vocês. Hoje tem pré-jogo. Já saiu o provável... Vamos fazer um mini pré-jogo aqui. Já saiu o provável Fluminense já. O Fluminense vai mudar só duas peças ali. Provavelmente o Fluminense vai entrar com o Felipe Andrade ou o Antônio Carlos ao lado do Manoel. O Manoel já vai começar jogando no titular. O Felipe Mello foi poupado. E também temos a novidade aqui. O Marcelo também foi poupado. Vai entrar o Diogo Barbosa. Então deve ser... A gente só vai ficar em definição aqui. Se vai entrar ao lado do Manoel Martinelli ou o Felipe Andrade ou o Antônio Carlos. Se caso entrar o Martinelli, o Martinelli volta pro meio campo e o Lima volta pro banco. Então essa deve ser a única alteração aí pro jogo de amanhã. A gente se enfrenta o Bahia amanhã. Os dois times... O Bahia perdeu na estreia pro Internacional de 2x1 de virada. E o Fluminense empatou no Maracanã. Jogou amanhã 21 horas na Arena Fonte Nova. Então transmissão do Premier. Caso vocês... Depois a gente volta com o pré-jogozinho aí falando aí o que eu acho do Fluminense. como vai ser o jogo. Se melhorou nos últimos jogos. Eu acho que sim. Saudações tricolores. Até mais tarde. Mais tarde aí a gente volta com o pré-jogozinho do Fluminense. Valeu?